Existe uma teoria muito interessante pra justificar a presença do personagem Hunk no modo The Mercenaries do Resident Evil 4, e eu vou te contar agora. No final da campanha do Separate Ways, que é o lado B da Ada, ou seja, a visão dela de toda a história que tá acontecendo no Resident Evil 4, a gente vê que ela obtém a plaga controle, mas ela diz no relatório dela que ela vai entregar algo diferente pro Wesker. Então ela acaba entregando pra ele uma amostra da plaga comum, a plaga subordinada. Isso não foi fácil, mas eu diria que a missão foi um sucesso. A ter minhas mãos no sample foi o meu objetivo inicial, apesar de tudo. Mas eu trouxe o Wesker um presente diferente, apenas como a organização pediu. Pretendo trabalhar com ele foi divertido. Porém, no Resident Evil 5, a gente vê que a Trissel e Albert Wesker possuem sim acesso a uma amostra da plaga controle. Eles usaram a plaga controle, inclusive, pra fazer experimentos ali na região de Kijújo, criando uma plaga chamada plaga tipo 3. Mas então como que o Wesker obteve a plaga controle se a Aida não entregou a plaga controle pra ele e entregou uma plaga subordinada no lugar? De acordo com a teoria, a plaga controle a qual o Wesker teve acesso veio do corpo do Krauser. E que quem teria pego o corpo do Krauser, recuperado o corpo do Krauser, que tinha a plaga controle, teria sido ninguém menos do que o Hank, a mando do Wesker. E isso justificaria a presença dele no modo Mercenaries do Resident Evil 4. Infelizmente, a gente não tem como confirmar isso, porque a própria Capcom nunca confirmou, mas é uma teoria bem interessante. O que vocês acharam?